Olá, patriotas, meus amigos! Mais um dia triste foi hoje, com a notícia que vem do STF, que o Lula realmente ganhou mais uma. O STF considerou o Moro como parcial nos processos do milionário Lula. Eu sempre ouvi falar lá fora, pelos gringos, e nunca concordei até então, que eu sempre que a justiça brasileira, ela é, ela tem um preço. E alguém falava lá na França, quando lá estive, que 25 dólares era o suficiente para comprar um juiz, um policial, aliás, patriotas. Quando eu fazia viagens por esse lindo Brasil, quantas injustiças eu assisti. Pássaros como papagaios, araras e outros pássaros da fauna, da floresta, do semiárido nordestino, sendo transportados em cativeiros. Muitos desses pássaros chegam ao destino para viver eternamente num cativeiro, em uma casa. E outros nem conseguem chegar lá, porque perecem no caminho de fome, sede e maus tratos. Lula conseguiu, realmente, está com o nome limpo, com a conta no Vaticano, que tem 250 milhões, fora os outros paraísos fiscais que guardam milhões e trilhões desse senhor. Eu posso dizer para vocês, que o Lula, se ele tivesse mais 5 mil anos de vida, ele não gastaria nem 10% da fortuna que ele acumulou, não trabalhando, mas tirando daqueles que mais precisam. Aqui onde eu vivo, meus amigos, nós tomamos café pela manhã para não almoçar, e se almoçamos não jantamos, porque o Estado é pobre, porque o Nordeste é sempre pobre, e é pobre porque o dinheiro que deveria estar aqui, criando emprego, gerando renda, está no banco do Vaticano, está no banco da Suíça, está nos portos, aeroportos de Cuba, da África, porque assim o PT quis presentear o Lula, que hoje é um dos caras mais ricos do Brasil. Agora, a injustiça tem um preço, mas o meu assunto, patriotas, não é bem este. Eu vim aqui para fazer uma pergunta para vocês, diante de um vídeo que eu assisti hoje. Eu não posso falar mais detalhes, mas eu vou fazer uma pergunta e vocês, por favor, respondam, se vocês puderem e quiserem, aí nos comentários. Pessoal, na sua residência, sua casa, é claro, na vizinhança onde você vive, entre os seus familiares mais distantes, alguma pessoa ficou doente com a doença da China e chegou a falecer na sua casa sem que tenha ido para um médico. Alguém faleceu da doença na sua casa? Se faleceu, você responda. A segunda pergunta é a seguinte, eu peço que vocês respondam aí na descrição. Vocês, patriotas, que vivem nas grandes metrópoles desse país, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e as capitais do Sul, Curitiba e etc. Sei, eu sei perfeitamente que nessas cidades tem muita gente de rua, favelas, pessoas morando embaixo das pontes, albergues e etc. Você ouviu falar de algum mendigo, alguma pessoa de rua que tenha falecido por conta desta doença chinesa? Se você souber, responda, por favor. Está certo, patriota? Eu não posso entrar em detalhes, mas tem algo de muito sinistro nessa questão que um dia, um dia, nós vamos ficar sabendo porque a situação é grave. Inscreva-se nesse canal e se você gostou desse pequeno vídeo, por favor, compartilhe. E se você quiser nos ajudar, fica aí para você ver os produtos que nós estamos sorteando para ajudar o canal. Está certo? Posso contar contigo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a justiça tarda, mas não falha. Eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração. Estou aqui com vários chapéus do Nordeste, do Senado do Nosso Nordeste. O que vamos fazer, patriotas? Você vai escrever o seu nome, o seu telefone e mandar para mim no nosso WhatsApp, que é 74-9999-954-350. E você vai participar desse sorteio e vai nos ajudar aí na nossa campanha, porque não temos comercial, não temos patrocinadores no canal. Dependemos muito de você para continuar. Portanto, você vai participar desse sorteio enviando o seu nome, o telefone ou o seu e-mail. E o valor desse sorteio, para você ter a condição de concorrer a um desses prêmios aqui que eu estou passando aqui para você, é R$ 5,00, tá? Nós vamos fazer aí um sorteio rápido para conseguir verba para comprar um telefone, um telefone para o nosso canal. Detalhe, o ganhador vai poder escolher qualquer uma dessas peças aqui, qualquer uma dessas peças, tá? É uma obra de arte aqui do nosso lindo Nordeste, tá? E eu vou fazer esse sorteio. Se muita gente participar do sorteio, nós vamos sortear mais de cinco peças dessas aqui, tá? Nós vamos fazer cinco pessoas, vão ser escolhida o nome no baú, tá? Que nós vamos fazer ao vivo esse sorteio e vocês vão poder ver ao vivo o sorteio. Então, se muita gente nos ajudar, a gente faz até cinco sorteios. Você vai escolher qualquer peça dessas e aí o sorteado vai deixar o seu nome, o telefone, o e-mail e o endereço para nós estarmos enviando sem custo algum, tá? Além de chapéu, você tem aqui várias sandálias, tá? Várias sandálias, essas para você escolher, tá certo, patriota? Tanto. Você tem branco, azul? Branco, azul, preto. Tá. Então tá aí, pessoal. Olha que maravilha. Basta você participar do sorteio, tá? E você vai escolher qual que você vai querer. E eu vou vir aqui comprar e enviar para você sem custo algum, entendeu? Eu amo esse tipo de chapéu. 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 Obrigado.